A Força Aérea Brasileira recebeu mais dois veículos aéreos não tripulados, os Vantes. Os primeiros voos estão programados para março. As novas aeronaves já devem ser utilizadas nas próximas operações Ágata, nas regiões de fronteira e também durante a Copa das Confederações. O investimento foi de 48 milhões de reais.